Ai, como ela tá bandida! Essa é mais a Bruna. Mais bandida que a gente conheceu no Big Brother. Além do Mosca, os fãs também chipavam você com a Marvilla e com a Larissa. E eu te pergunto, de onde veio esse mel todo? Gente, com a casa inteira, né? Quando eu saí, me chipava com a casa inteira. A Marvilla me mandou uma quantidade de vídeo de edit, de fã-clube da gente, do Brúvila. E eu assistindo, eu falei, gente, parece mesmo que a gente viveu um romance. Eu e Larissa também parece que a gente vivia um negócio. Edição faz mágica em galera. Porque realmente, a gente lá dentro não imaginava que aqui fora estavam me chipando com as pessoas. Pois é, minha filha, pegou fogo isso aqui. Foi inevitável. Eu, quando encontrei ela, a primeira coisa que eu perguntei foi... O que você queria... Fiz várias perguntas. É, fiz várias perguntas que não dá pra falar. Eu fiz várias perguntas. Mas, ó, vocês de casa, você tá mandando a sua foto? Que era a sua foto de festa, de bagaceira, entendeu? Daqui a pouco a gente vai mostrar as melhores que vocês enviarem pra gente. Então, manda aquela lindona, com a galera toda reunida. Você com as crias. Amor, eu tô com as crias. E, ó, tem gente mandando pergunta. É isso? Hum, então vamos ver. Olha aí, a Ruth Pita. Bru, quando pretendes lançar mais músicas e fazer shows, sua voz é linda. Muito obrigada, Ruth Pita, pelo elogio. Então, em breve, lançar mais músicas. Em breve, já tô indo pro estúdio, já tô como... Eu vi você com WC. É, menina. Foi anteontem, eu acho. Agora eu tô perdida. Com WC no beat. Tá em boas mãos. WC, ó. É, WC. Monstrão. E fazer show. Hoje é a primeira vez que eu tô tomando coragem pra vir cantar, assim, alvivada em algum lugar. Então, breve, teremos shows. Gente, eu tô muito enjoada, muito metida, graças a Deus, assim. Porque é a primeira vez que ela canta e é aqui, do meu lado, entendeu? É, sim, senhora. E a gente tá louco pra ver você quebrando tudo nos palcos. Eu quero o convite. Não esqueça. É, senhora, óbvio. É convidada VIP. Estaremos lá todos. Vamos pra próxima. A Dani. Bru, já tem algum projeto pra voltar pra TV? Saudade de te ver atuando. Ah, eu também tô com saudade, Dani. Então, eu tenho algumas coisas encaminhadas, mas eu não posso dar spoiler, porque a gente sabe que tem coisa que a gente não pode falar antes de firmar, né? Mas tem coisas aí. Mas até o final a gente tem que arrancar um spoiler dela. É, mas tem coisa aí. Tem coisa aí. E no momento eu tô muito, muito louca pra voltar pro teatro também. Então, isso é um spoiler. Provavelmente uma peça vem aí, já é um spoiler. Interessante. Me leva junto contigo? Levo. Eu quero atuar. Vamos? Eu quero. Fazer uma vilã. Não sei. Uma mocinha. Que me dê, tá bom, tá, gente? Pode ser figurante também, tá? Qualquer coisa. Vamos ver mais uma. A Carol mandou, Bruna, você participaria de outro reality? Tipo, No Limite? Não. Aquela fala rápido, né? Nem pensou assim. Nem pensei já. Não, gente. Acho que... Eu não sei, né? Nunca diga nunca. Vai que daqui a um tempo eu quero. Eu falava que não, eu já falo que sim. É, pode ser que sim, pode ser que não. Mas no momento hoje, não. Ainda não. Ainda tô desacostumando. Acabei disso aí. Então no momento, não. Mas quem sabe, né? A gente não sabe. A gente esquece tudo o que a gente passou. A gente esquece? Ponte. É sim, eu já tô esquecendo. Olha que louca. Eu já tô... Vai esquecer tudo. Tá. Tchau. E aí